O grande arrasa quarteirão Fortnite é uma sensação absoluta entre o público mais jovem principalmente, mas todo sucesso tem seu custo e infelizmente nós temos visto um efeito colateral meio desagradável e é para isso que a gente vem falar aqui hoje, vem tratar de uma campanha muito bacana relacionada ao bullying que alguns jogadores têm sofrido. Eu tenho hoje aqui duas companhias muito especiais comigo aqui, se apresentem por favor. Eu sou o Char Shock, eu jogo Fortnite, gravo vídeos de Fortnite, faço transições ao vivo e é um prazer estar aqui, muito obrigado. Bom, sou a Melanie, faço a mesma coisa que o Char Shock, só que na versão feminina talvez. É verdade, é verdade. E sem óculos geral. É verdade. Mas é basicamente isso. Mas até as cores, porque o meu canal também tem as cores roxas, agora eu sou capaz de estar roxo. Faz sentido. Quando você entrou eu falei, caramba, está muito dupla, está perfeito isso daí. É isso aí, gente. Antes da gente conversar sobre isso, eu quero que você que está vendo a gente pela primeira vez, você que gosta de Fortnite, você apoia esse tipo de discussão, não esquece de dar o seu like, de se inscrever, de marcar o sininho e deixar também o seu comentário ao final do vídeo para saber o que você pensa sobre isso. Pessoal, seguinte, o assunto é skin, é isso mesmo? É isso mesmo. Fortnite tem várias skins, vários eventos, então vem temporada nova, vem filmes, vem eventos de cultura pop, o jogo acaba sempre ganhando novas skins, mas Fortnite também tem o pessoal que vai lá para jogar, às vezes acabou de chegar, ou mesmo está jogando faz um tempo, que não quer gastar dinheiro com skin, está lá para simplesmente jogar seu joguinho de boa. e aparentemente está acontecendo um movimento aí que o pessoal mais entusiasta tem meio que deixado de lado, meio que tratado com, de um jeito não muito bacana, o pessoal que não compra essas skins. Como é mais ou menos essa situação? Então, por ser um jogo gratuito, que qualquer um consegue baixar e as skins são só cosméticos que não mudam a jogabilidade, não deixam o seu personagem com alguma vantagem, tem jogadores que optam por simplesmente baixar o jogo e mandar bala. Mas começou um certo preconceito, especialmente entre os jovens, um certo bullying com a pessoa que não tinha skin. Até porque o jogo é extremamente visual, então o visual conta, aparentemente. Então, isso acaba pesando. E a gente realmente não entende o porquê, porque o jogo é grátis, as pessoas deviam jogar do jeito que elas deviam jogar, mas infelizmente rola essa coisa. Começou a surgir esse bullying com a pessoa que não tinha skin. E é engraçado, porque tem gente que fala, skin dá poder, se o cara ver você de skin ele treme. Eu falei, bom, acho que não funciona para mim quando eu estou de skin, mas tudo bem. E aí a ação era, na verdade, você dar a skin da Glow para um amigo seu que não tinha skin, para tentar transformar a comunidade em uma comunidade mais positiva. A campanha é a hashtag anti-bully skin, isso? Exato. Isso. E como mais ou menos funciona isso na prática? Alguns aparelhos da Samsung você conseguia dar uma skin da Glow para uma pessoa que... Você poderia ou resgatar ela na sua conta ou dar ela para um amigo. E aí a ação, na verdade, seria você premiar a sua skin Glow para um amigo seu que não tem skin, que talvez sofra algum tipo de bullying por não ter essa skin. Sim, mas que a skin era exclusiva, então... Era um uau, dar um tchan na conta por ter essa skin. Era um negócio bem... Ah, é bem legal, assim, é uma skin bem bonita. Muito bonita. E, poxa, para uma pessoa que não tem skin, você ganhar qualquer skin já é um negócio épico, assim, eu lembro quando eu era pequeno e jogava muitos outros jogos antes do Fortnite, sempre quis ter, às vezes não tinha, jogava o jogo, era free, e aí quando, pô, você tem a chance de ganhar a sua primeira skin, a sua primeira roupa no jogo, é um negócio marcante, ainda mais ganhar uma bem uau, assim, que nem a Glow. É, uma diferentona, assim. Vocês, às vezes, jogam, streamando mesmo, não gravado, né, digamos, vocês estão jogando e o pessoal está acompanhando no chat e tal. Já aconteceu de vocês estarem fazendo live e presenciarem uma situação desse tipo? Digamos, vocês estão lá no time, deixaram o áudio aberto e vocês veem alguém, tipo, xingando a outra pessoa? Assim, é, eu já passei, já joguei squad e a galera da squad falando, ah, vamos matar aqueles cinzinhas lá, aqueles novinhos. É, exatamente isso. É, eu fiquei, tipo, como assim? Tipo, ah, a galera que não tem skin, putz. É, os que não tem skin dentro do Fortnite, às vezes, eles são chamados de cinzinha. 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 É, tipo... Porque, assim, no jogo, a gente classifica as armas, né? Então, cada cor de arma tem uma... Uma raridade. Uma raridade. E o cinza é o mais baixo. Então, a gente acaba chamando a pessoa de cinzinha. Exato. Muitas pessoas chamam... Como se ele fosse inferior. É, como se ele fosse inferior pra não ter skin. É, exatamente isso. Quando vocês viram esse tipo de coisa, parece ser o público mais, tipo, criança e adolescente ou vocês viram adultos também fazendo isso? Cara, eu acho que é mais um público mais jovem, assim. É mais infantil. Eu acho que migrou uma coisa que, às vezes, acontecia num bullying na escola, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Passou a entrar no universo do jogo e, assim, se a gente conseguir evitar que isso aconteça, a comunidade fica mais positiva, o jogo fica mais positivo. Porque parece muito, vocês me descrevendo a situação, a situação do cara que, sei lá, às vezes é... Tá com a roupa velha, né? E aparece na escola e a outra pessoa que, às vezes, tem mais condição fica lá, sabe? Tirando o sarro dele por causa disso. Porque muitas vezes não tem nada a ver com a habilidade. O cara pode ser bom pra caramba jogando. Não, inclusive tem o case do T-Fu, né? Que é um dos jogadores mais famosos no Fortnite. Que ele, intencionalmente, ele, na verdade, tinha uma conta com skins e, por alguma razão, ele passou a jogar sem skin. E aí, ele ficou associado a um dos... Porque, assim, os sem skins tem quatro modelos, vai, de personagem. E aí, tem um que é loirinho e parece ele fisicamente. E aí, esse personagem ficou associado a ele diretamente, assim. Ele jogava só sem skin e ele era um dos caras mais consagrados na época que isso aconteceu. Inclusive, tem muito youtuber também que grava vídeo, tipo, fingindo ser noob. E a galera só joga sem skin, tipo, gente... Ele não joga mal, ele só finge ser noob tirando a skin. O que é uma coisa até que fica meio ruim, porque parece que você é noob por não ter skin, né? Pois é, não faz muito sentido, né? Não é muito verdade isso, necessariamente. É, e vocês falaram que, tipo, não rola apenas essa perseguição verbal, mas muitas vezes o lance dos caras se juntarem e, tipo, vamos pegar aqueles lá por causa disso. Ah, sim. Jogando esquadrão... É, você vê um outro esquadrão que as pessoas não têm skin. Não tem, é. Aí, ah lá, vamos lá, tudo cinzinha, vamos lá, entendeu? Na esperança de que são pessoas pouco experientes. Mas, no geral, a comunidade de Fortnite, vocês consideram que ela tem um nível de toxicidade? Tipo, ou esse é um evento meio novo? Pera, fala a sua opinião primeiro, porque senão eu vou te contaminar, eu acho que é a minha opinião. Tá, tá, bom. Eu, assim, eu faço bastante parte da comunidade de Fortnite. Eu acredito que não seja tão tóxico quanto outras comunidades. Certo. Eu acho que isso é um detalhe, realmente, assim, um detalhe à parte sobre o Fortnite mesmo, que eu acho que eu não vejo em outras comunidades. Não, eu concordo. Eu jogo desde que eu me lembro por gente. Nossa, teve outros jogos muito mais tóxicos, assim. Sim, eu digo isso porque eu não jogo Fortnite, eu joguei pouquíssimas vezes, mas eu tenho amigos que jogam com certa frequência. Dizendo, em comparação com vários outros jogos online, tipo, LOL, por exemplo, que é bem complicado, né? Tipo, eu jogo Overwatch e Overwatch também é bem complicado. Jogos com time, que você tem que ter um desempenho bom em relação à classe que você usa, por exemplo, tem muito isso. Mas pessoas que eu conheço falam, não, comunidade de Fortnite é uma comunidade comparada a esses jogos muito tranquila. E aí, por isso que eu fiquei surpreso, inclusive, quando a produção falou para mim sobre essa questão da campanha, porque me parece uma coisa completamente nova. Eu não tinha ouvido sobre nada parecido antes. É, mas até porque é nova, mas eu acho que é irrelevante, né? Não, de forma alguma. De forma alguma. Não, eu acho que é importante botar de volta. Exato. E assim, um outro jogo, às vezes ter uma comunidade mais tóxica, não impede também que a gente faça, que tenha uma ação que melhore a comunidade do Fortnite. Que sempre vai ter um cara tóxico, sempre vai ter uma situação que pode ser melhorada. E essa coisa da skin da Glow foi muito legal. Eu lembro que a gente fez a transmissão, né? Que a gente doava a skin da Glow. E no meu chat aconteceu um negócio que me marcou, assim. Que foi, eu dei a minha skin da Glow, né? Durante a minha transmissão ao vivo, eu perguntava quem não tinha skin. O meu irmão estava me ajudando lá no chat. Então, ele via se a pessoa realmente não tinha skin. A pessoa mandava uma print da conta e tal. E aí, eu dei a skin da Glow para esse menino. E aí, muitas outras pessoas no chat queriam. E ficaram meio, ah, isso não tem mais e tal. E aí, um menino comentou assim, ah, eu queria muito. Eu não tenho nenhuma skin, queria muito, tô triste. Aí, uma outra pessoa no chat falou, eu tenho um aparelho que eu posso dar a minha Glow. E aí, eles entraram em contato no chat, assim. Foi muito legal. Tipo, começaram a conversar no chat e o cara deu a skin dele para o menino. Então, eu fiquei, nossa, tipo, muito impactado. E vocês não só como pessoas que jogam Fortnite direto, mas também como influenciadores do meio e que produzem conteúdo que geralmente tem uma mensagem a dar. Como vocês acham que nós que estamos ali, que tem um grupo de pessoas assistindo a gente, como a gente pode se posicionar, independentemente se é o caso do Fortnite, se é o caso de qualquer outro jogo, em relação ao bullying? Tá rolando o bullying. Qual vai ser o nosso papel? Como a gente pode ajudar a comunidade a estar mais saudável e, sabe, se entender melhor? O que a gente pode fazer? Eu acho que sempre conversar sobre, né? Na verdade, quando você fica quieto, você só evita falar daquilo e o assunto continua colando e ninguém resolve o negócio. Eu acho que realmente comentar sobre o assunto, falar mais, conscientizar mais a galera, que é um negócio tão simples, é uma skin só. Tipo, isso não influencia de forma alguma na jogabilidade. Literalmente dizer isso para a pessoa, cara, para você ter uma skin não te faz ser melhor. É basicamente isso. Você ainda é uma pessoa e o que importa é a sua habilidade, 100%. Não é o visual. E a gente é um exemplo muito grande para as pessoas que assistem. Especialmente, eu acho, para elas serem mais novas. Então, ter atitudes positivas o tempo inteiro, não validar de forma alguma o bullying. e alguém ser inferior por não ter skin, nada a ver. Eu acho que você tem que não só combater quando você vê isso acontecendo, como se posicionar o tempo inteiro de uma maneira positiva. Eu, no começo, criei o canal como um passatempo e depois que ele cresceu assim, eu comecei a ter dimensão dessa influência que a gente tem. Nossa, sim. Então, eu até mudei assim um pouco ao longo do canal e acho que é isso. Você tem que ser positivo e deixar claro e combater quando você vê a situação acontecendo. Não pode deixar passar, porque senão... Exato, não dá para ficar quieto. Você está validando pelo silêncio. Está certo. Está dada a mensagem. Você pode conhecer mais o trabalho deles visitando o canal deles no YouTube, acompanhando pela Twitch e pelo Facebook. Você também faz lá, né? É, eu faço no Facebook. Nós dois. Vocês fazem no Facebook. Nós dois, eu não live no Facebook. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por essa palavra de... É algo motivacional que o pessoal que acompanha, vocês precisam ouvir. Eu queria também ouvir você que está acompanhando a gente, lendo a gente, vendo a gente aqui pelo YouTube. Deixe seu comentário sobre as suas experiências com o Fortnite. Se você teve uma experiência positiva também, de alguém que foi lá e ajudou você, o pessoal da comunidade se mobilizando para acabar com o bullying. porque tudo o que nós queremos é uma comunidade mais sadia quando a gente for jogar, né? Acho que faz bem para todo mundo.